Informação sempre em primeira mão, comando do meio-dia. Estamos aqui nesse momento com o Sr. Chagas, conhecido como Chagão, que é pai de um rapaz que terminou em um bar no trecho seco, matando uma outra pessoa com várias facadas. E o Sr. Chagão, como é conhecido no trecho seco, ele foi preso, torturado pelo sargento Rafael do Brejão. Sr. Chagão, conta a história, como é que foi isso? Como é que ele chegou até o senhor? De que forma o senhor foi torturado por esse policial? Rapaz, eu estive no trecho seco, pela manhã eu fui em casa, que eu tenho um lote, né? Aí de casa eu fui olhar um gado que eu tenho no Brejão, aliás, na União. Quando eu volto, meio-dia, uma cunhada minha falou, compadre Chagas, o Cícero apareceu. O Cícero é o seu filho que matou o rapaz? Sim, senhor. E ele quer falar com você. Aí eu fui até onde ele, ele pedindo dinheiro para ir embora. Eu digo, não, não pode ir embora não. O Cícero, o seu filho, contou para o senhor nesse momento que tinha matado o rapaz? Eu já sabia. Ah, o senhor já sabia que ele tinha matado um rapaz? Já sabia. Só que ele estava foragido, eu não sei para onde ele tinha sumido, né? O senhor não sabia de nada. Ele matou o rapaz e sumiu. Sumiu. Até saiu sem eu ver ele. Aham. Pois, pô, não. Aí eu fui até onde ele, ele pediu dinheiro para ir embora. Eu digo, não, meu filho. Não vá não, porque qualquer tempo que a polícia te pegar, você vai ser foragido. Até porque se o senhor desse o dinheiro, o senhor poderia ser iniciado como coautor do crime. Aí eu falei para ele, eu digo, eu vou falar com a tua mãe, para você se entregar. Você se entrega? Ele disse, eu me entrego. Foi quando o Rafael chegou na casa com uma negra, com a... Rafael, o sargento. O sargento. Com grandes ameaças, me bateram para eu dar conta do menino. O Rafael chegou lá com outros policiais, ele bateu no senhor? Me bateu. Querendo que o senhor desse conta do seu filho? Sim. O que ele dizia para o senhor nesse momento? Você tem que dar conta do seu filho, velho vagabundo. Chamou o senhor de velho vagabundo? Véio safado. Então, eu não sou nada disso, né? Além dele ter esculhambado o senhor, te xingado o senhor, ele amarrou o senhor, ele torturou o senhor de que forma? Rapaz, eles me algemaram, me obrigaram a eu andar pelo sol quente, atravessando arame, que com uma cerca de cinco fios de arame não é fácil para o cara passar amarrado, né? O senhor algemado. Algemado. E depois, quiseram tocar fogo no pasto comigo dentro. Que o sargento Rafael tentou tocar fogo no pasto com o senhor dentro. Comigo dentro. Aí foram lá na casa da minha comadre, pediram um isqueiro. Meu Deus do céu. E ficaram tentando, mas o isqueiro não tinha gás. Era um pisca, né? Ah. Talvez foi por isso que não... Nessa hora eu não estou morto, queimado, né? Porque se o isqueiro tivesse gás e tivesse acendido, o senhor fatalmente estaria morto. Com certeza, eu não tinha como sair. Como é que sai amarrado? Como foi que o senhor conseguiu se libertar? A informação que nós recebemos é que o promotor soube do caso, pediu para que os delegados fossem resgatar o senhor do Rafael, foi assim? Foi assim. A minha esposa veio aqui, em Açailândia, e contou o caso. Aí mandaram o... O delegado foram lá tirar o senhor? Foi. O que o Rafael disse para o senhor? Quando ele soltou o senhor, ele chegou a ameaçar o senhor, se o senhor dissesse alguma coisa, a polícia, a imprensa, o que ele disse? O que ele falou? Falaram que se eles perguntarem o que aconteceu lá, não falam nada não. Não era para o senhor dizer nada? Não era para eu dizer nada. Ele disse, olha, se perguntar alguma coisa para o senhor, não diz nada. Até eu falei, eu digo, rapaz, como é que eu vou esconder ser maltratado, humilhado da forma que eu fui, sem dever e esconder? Foi na hora que o delegado com outros dois companheiros entrou na sala que eu estava, né? Aham. E mandaram eu falar tudo que tinha passado, eu digo, rapaz, eu fui agredido. E aí eu mandaria eu sair, porque eu não contei tudo lá na hora, porque eu estava com medo dele. O senhor estava com medo do sargento Rafael? Porque ele faz tanta injustiça ali dentro do trececo, no brejão, com pessoas sem merecer, né? E aí eu já fiquei com medo. Quer dizer, você acha que o povo do brejão hoje tem medo do Rafael? Tem. Isso aí eu lhe afirmo com certeza. E do trececo, porque ele humilha... Outro assunto também, quando você foi torturado, você estava com dois tambores nas costas carregando água. Como é que foi? Ele lhe agrediu com aqueles tambores? Paz, era um... Quando a minha cunhada deixou o meu filho lá dentro do mato, com medo dele mesmo do Rafael pegar, porque ele até falou que se pegasse ele, ele não chegava vivo no brejão, né? E todo mundo sabe que ele tinha que ficar mais enquanto eu aparecia, né? Para conversar com ele e trazer ele na justiça, entregar ele. Aí ele pegou aquelas coisas, fizeram uma garrafa térmica cheia d'água, um outro carote e um bando de coisas. Fizeram um, 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 amarraram e penduraram aqui no meu pescoço. Penduraram no seu pescoço? No meu pescoço e mandaram eu gritar. Mas gritar para quê? Chamando o meu filho. Aí depois, nós subimos uma serra, eu passando por debaixo de arame, amarrado. Paz, não queria passar por uma situação que eu passei, não. O senhor passou por momentos de terror, na mão da polícia? Na mão da polícia. Quando chega lá em cima, teve um policial. Um... Um branco. Aham. Ele é até careca. Ele falou, rapaz, eu estou com vontade de dar um tiro na tua perna. Bota a perna para ali. E ele puxou a... O policial. O policial puxou a arma e... Pá! Que... Atirou, mas não pegou na sua perna. Não pegou, mas... Pegou... Isso é tortura psicológica, gente. Pelo amor de Deus. Pegou o perna no meu pé. O nome do policial é o... É o... É o Cabo Bento, é isso? É, estão me dizendo que é o Cabo Bento. Inclusive, ele me falou que ele é de Caxias, né? Esse Cabo Bento. Hum. Tá... Vai ir no... Tá aí no bregão agora. Seu... Seu Chagão, só pra gente encerrar aqui. Quer dizer que o senhor viveu momentos de terror. Você já foi preso alguma vez? Nunca. Nunca foi preso? Nunca. Caiu um cidadão de bem, vive trabalhando pra sustentar a família. Nunca passou por esse tipo de coisa? Por problema nenhum de humilhação, nunca fui preso. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Agora... Eu sou honesto, trabalhador, isso é o problema. Agora, seu filho terminou se entregando. Seu filho, o Cícero, não é? Ele se entregou à polícia. Ele se entregou pra... Me procurou, né? Ele me procurou. Depois... O senhor acredita que o Cícero se entregou com medo de morrer? De ser encontrado, de ser encontrado pelo Cícero Rafael? Não sei se porque... Na hora que a minha cunhada falou onde ele estava, eu digo, não pode sair porque se você sair, você tem culpa, né? Então, não tem que pagar por o que fez, né? Se sair, você vai ficar foragido da justiça. Então, o senhor orientou ele a se entregar? Sim, senhor. Aí, chamei a mãe dele. Ele ficou por o mato. Aí, a fome... Ele não resistiu, né? Aí, teve que voltar pra casa. Voltou. Às 12 horas da noite, ele chegou lá no meu barraco, lá no lote. Ah. Eu dei de comer pra ele. Eu digo, meu filho, eu vou procurar um advogado e você vai ter que se entregar. E já entreguei muito pra justiça. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Então, eu quero agradecer ao senhor, quero dizer que nós, não só o meu programa, não só a Rádio Clube FM, mas todas as emissoras de rádio, televisão, os jornais, estarão aí à disposição, à inteira disposição do senhor, da sua família, porque não se pode admitir que polícia, né? Policial possa agir com tanta truculência contra um pai de família. O senhor é pai de um assassino. O senhor não mandou ele matar ninguém. E nem... Portanto, entretanto, contudo, o senhor não merecia ser tratado dessa forma. Eu, pra mim, foi uma surpresa grande, viu? Então, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. É um caso realmente complicado, é? E precisa ser investigado. Newton Cesar. A voz que vem do rádio em defesa do povo. O senhor não vai von... A voz que vem do rádio em defesa do povo. É um caso muito complicado, é? O senhor não vai ter que falado dessa forma. É um caso muito complicado, é? Então, tem um caso muito complicado. Obrigado.